Música Olá, olá, maltinha! Este é o vosso curto-circuito de sexta. Uhul! Hoje temos Júlia Pinheiro, temos Andréa Henriquez e Isaías. Também vamos falar com Tónia Pirata e possivelmente acontecem mais coisas, visto que é um programa de 45 minutos. Um programa de coisas a acontecerem a toda hora. Fique aí, malta! Estávamos a brincar, não temos a Júlia Pinheiro. Temos literalmente. Temos a imagem só, mas não temos. A Júlia faz parte do decor. A Júlia está, a esta hora, também está ocupada, não é? Está a fazer o programa dela. Que não é tão bom como o CC, mas também para lá caminha. Temos que ter aqui programas para todas as pessoas. É aqui no estúdio ao lado. Eu estou a ver a Júlia. Olá, Júlia! Oh, Júlia! Estamos a entrar no day time. Os nossos berros estão a entrar. Olha, Maria, o que é que temos para hoje? Deixa-me ver o menu. Temos bifos de... Seitan? Eu ia dizer bifos de tofu. Não, mas eu como muito mais tofu do que carne. Atenção. Desde que me conhece. Sim. Foi para isto que eu vim ao mundo. Não, ainda está no CC e no outro dia nós dissemos isso a alguém. Acho que foi ao João Paulo Sousa, no Street Edition, que ainda veio por ordem um bocado aqui ao CC. Para lá temas mais sérios. O João Paulo Sousa disse-nos assim. Então, mas esperem lá. Agora o CC tem conversas sérias? Não foi, literalmente. Eu disse, João, foi para isso que me contrataram. Claro. E eles veio aqui um bocadinho por uma trela. Especialmente ao Luís. Especialmente ao... Pai, eu e o Luís, os nossos programas, tu tens que ter... Não sei se tu vês, vês de certeza. Todos. Achas que eu perco. Claro. E tu não notas que há uma certa tensão nos programas que eu faço só com o Luís. Sexual? Não, tensão. Tipo, apetece-me esganá-lo. Ah, percebo. Mas isso é uma cena, acho que é comum a toda a gente, que faz programa com o Luís. Acho que sim. Mas hoje temos... Vamos celebrar o dia do museu. Não é hoje, mas foi esta semana. Então nós queremos aqui dar umas sugestões de museus que deviam existir e não existem. Sim, no passado dia 18 de maio... Ai, tu preparas-te. Tivemos o dia internacional... Pai, eu por acaso confundo sempre. Dia internacional, dia mundial, dia... Internacional e mundial são uma e a mesma coisa, acho eu. Não? Não sei. Eu acho que sim. Desconfio. Bem, mas tivemos o dia do museu, dia 18 de maio, e nós trouxemos aqui para o CC museus que não existem, porém deviam. Já. Toda a gente era mais feliz. Eu tenho a certeza que sim, porque há muitos museus... Um prado. Para que é que alguém quer ir ao prado em Madrid? Oh pá, e o museu... É o dia internacional. O museu do Trás. Eu uma vez fui ao museu do Trás e a senhora disse, ah, sei que é preciso de uma voluntária. E eu, feita a estupida, ah, eu também faço dinheiro. Fui e ela vestiu-me um corpete. Não estás a perceber? Ela apertou-me tanto aquilo. Como antigamente. Como antigamente. E ela, pronto, agora aqui a vossa colega vai ver o que é que elas sentiam antigamente. Tuma. Só a puxar o corpete. E eu tipo... Mas elas ficavam mesmo... Eu não sei como é que caminham os órgãos. Não, mas é verdade. É verdade. Elas ficavam mesmo com uma cinturinha. Mas isso ainda se faz em algumas culturas. Apertam assim a cinturinha e o pescoço. E o pescoço. Pois é. Outro dia vi uma tribo que usa uma cena assim gigante para alongar o pescoço. E depois há coisas... É sinal de beleza. É. Nas mulheres, dizem isso. Já viste. Mas pronto, olha, cada cultura é comum. Sorte a minha que nasci com um pescoçozão. Mas tu tens bom pescoço. Tenho bom pescoço. Eu não posso mexer porque senão o Gamay depois diz... Ai, está no microfone. Ai, está a acusar com o Gamay. Olha, o Gamay na época disse malte nas costas. Não sou de intrigas. Quem não? Quem não? Eu também digo muito. Agora que estávamos todos a dizer. Nós temos todos mal da Inês nas costas. Vamos voltar aqui aos museus. Vamos aos museus. Nós... Vês, a Inês veio aqui para pôr ordem. Exatamente. Um aplauso para a Inês. Que a Inês põe ordem. Aplauso para mim. Tu devias ir para a política. Eu agora vou de férias, Maria. Ah, está bem. Vais para onde? Não vais para a política ou vais para... Vou para um sítio longe. Ah, está bem. Então, eu acho que não existe e devia de existir o museu dos cães mais importantes da história dos cães. Oh, Maria, quem é este cão? É o... Ah, já sei. É o da máscara? Não, Maria. Ah, é o que foi à lua? Sim. É a cabela, é a laica. É a laica. Eu confundo sempre o cão da máscara e a laica. Temos a laica para primeiro. Não, pronto. Exatamente. Estamos aqui a dizer. Ah, não foi à lua porquê? Porque morreu a caminha. É verdade. Isto é triste dizer... Pois, tu é boeta triste. Na altura, eu também acho que é triste. E eu acho que deviam ter mandado um humano. Porque acho que, pronto, pá, é uma vida. Eu não sabia que a laica tinha morrido. Pronto, e mandaram... Disseram, ah, tal, não queremos mandar um humano. Vamos mandar uma cadela. E ela, coitadinha, por sobreaquecimento da cena à volta dela, morreu. Pronto. Não estava nada à espera desta história e deste desfecho? Maria, mas isto é a história do mundo. Aí, eu fiquei boeta triste. É como aquele cão que ia buscar o... Estraram-me o dia. É como aquele cão que ia buscar o dono. Não. O dono morreu e ele ia ao comboio. Calma! Esse vem a seguir. Espera, espera. A laica... Eu odeio. A laica está acompanhada daquele pássaro que foi contra a tua janela. Ah, e no outro dia foi outro. Mas pronto, não quero falar disto. Olha, aí temos. A Chico. Eu, a Chico. O cão que todos os dias ia buscar o seu dono à estação, mesmo depois dele já ter morrido. E ficou com uma estátua em homenagem dele, lá no sítio onde... Não queres trocar com a Júlia? Vais tu para o daytime e a Júlia vem para aqui fazer o cc. Oh, Maria, mas isto é um museu. Não podia pôr cães que ainda estão vivos. Mas podias pôr um cão mais alegre? Uma história mais alegre do cão? Calma, calma. Não, e por acaso, por falar em cães que ainda estão vivos, não é bem assim. Podem estar num museu. Porque, bem, é os próximos. Oh, meu Deus. Oh, my gosh. São os teus cães? São os meus cães. Eu já conheci a tua cadela. Não estão tão lindas. Eu sou bem linda. Foi na sessão fotográfica? Foi na sessão fotográfica. Fizemos uma sessão fotográfica num estúdio de fotografias só para cães. E eles ficaram assim. Pá, tão lindos. Então, mas no museu, como é que era? Estavam as fotografias deles ou estavam eles? É assim, eles ainda vão fazer qualquer coisa digna de pertencer a este museu. Eu só não sei o quê. Mas eles já fazem por existir, porque são muito queridos. E o teu cão dorme contigo, não é? Sim, eles são os meus cães. Mas a tua cadela não dorme? Não, a minha cadela é tipo... A minha cadela é um gato, no fundo. Ela não vem quando se chama. Ela, tipo... No fundo, ela... É independente. É uma mulher independente. É, exato. Quer só existir, consoante os quereres dela. Olha, acho muito bom. Portanto, estas são as minhas três sugestões para... As minhas sugestões são mais sérias do que as tuas, Inês. Ok. Porque a tua foi mais para o lado canino. Sim. As minhas são muito sérias. Mas eu trouxe mais. Trouxeste mais? Mas avancemos, avancemos. A Inês não está com tempo para... Então tu tens mais, porquê que estás a mentir? Trouxe. Ah, pensava que que era para ser a mentira. Eu ia acusar-te de mentir. Eu pensava que estava a ser a culpa para mim. Temos os museus... Agora temos o Museu das Ineses mais importantes da história das Ineses. Esta é a Inês de Castro. Pasmem-se que eu não me trouxe a mim. Não estavam à espera desta. Não estava. Juro que não estava. Não, sabes o quê? Eu sinto que estou a ser, se calhar, demasiado egocêntrica no CC. Achas? Eu pensei, pá, não vou pôr uma foto a mim. Por acaso não tenho essa ideia de ti. Pronto, então trouxe a Inês de Castro, não é? Trouxe também uma Inês que te é muito querida. Inês... A Inês Gutierrez. Claro. Oh, foste com a querida. Fui, não fui. E trouxe também ainda outra Inês, que também... Inês Menos da Silva, Inês Lopes Gonçalves. Tem relevo aqui na história das Inesses, que é a Inês Sousa Real do PAN. Pronto. Como é que é? Eu não me lembro do slogan do PAN, mas eu vi ontem que tipo é... É pessoa... Não. Não, é tipo, se o mundo é o teu planeta... Não, se o mundo é o teu... Não, se o mundo é a tua casa, então o PAN é o teu partido. Chupa. Não, chupa não está. Não, chupa não está. Mas eu preferia. Vamos à minha última sugestão de museus, senão depois a Maria não tem tempo para os museus dela. Não me faz mal, mas não são mesmo importantes. Então tu disseste que era o mais sério. Pronto, depois trouxe um museu de pessoas normais, porque acho que faz falta ao mundo. Um museu de pessoas normais, porque assim... Ah, são pessoas importantes. E pá, porquê não há pessoas normais? E tu não notas que quando tu vais fazer cenas, o que é que foste noutras vidas? Não sei se já foste fazer. Se já fui noutras vidas. Não, se já foste fazer tipo análise. Olha, temos um pastor, por exemplo, temos uma segurança do aeroporto, porque às vezes são tão chatos que deveriam era estar todos no museu, em vez de estarem no aeroporto, mas com o caso... E deixavam as pessoas passar. E uma senhora que trabalha num café. Concordo contigo. Agora esqueci-me completamente o que eu ia dizer. Qual era o raciocínio, lembras? Não. Ai, esqueci-me, não faz mal. Temos que avançar. É isso. Também não seria importante. Os meus museus... Eu acho que trouxe menos museus, não tenho a saber. O Museu do Chuveiro. Olha. Porque eu sinto que o chuveiro pode ser uma forma de... Pá, tu entras... Há fontes em vários museus. Não, e tens vários tipos de chuveiros. E tens vários tipos de chuveiros. Os que esquicham mais, os que esquicham menos... Estás a ver? Aqueles que são verticais... Os que param e esquicham depois para ocupar água... Tu sabes, eu tenho esse agora. Não acredito. Que dá para clicar e a água fica ali presa. É irritante, super irritante. Mas depois tu vais regular o... Tia-pia, tia-pia... Eu vou fazer um programa todo a dizer tia-pia-pia... Porque eu estou com o cérebro feito em papas. Vamos ao próximo. Precises de um banho de chuveiro. Ah, fui a pensar nisso que... O Museu do Grelhador. Não achas, porque há vários tipos de grelhador. Há aquele grelhador pequenino, Há o grelhador elétrico que é tipo uma tostadeira para fazer tostas mistas. Há aquele grelhador que pega tudo. Há o grelhador que pega as coisas. Um grelhador que anda assim. Um grelhador que rejeta. Então, mas não pega tudo, tens de saber grelhar, Inês. Não, há grelhadores que pegam. Não interessa. Há o tipo de grelhador que pega. Pronto, mas eu gosto deste tipo de grelhador. Aí depois há o barbecue. Estás a ver? E as pessoas estão muito... De grelha não estou muito dentro do assunto. Seitanas? Já experimentaste seitanas? Que é tipo bifanas. Ah, pois é. É uma foda Luís de Castro que acho que criou isso. É verdade, é verdade. E é bem bom. Eu já fiz em casa e é mesmo bom. Vamos ao último museu, que acho eu que é o último, não tenho a certeza. Da groselha. Olha. Porque eu bebia bem groselha quando era pequena. Hoje em dia não bebo groselha. Pois é. Tu bias? Isto é curioso. Não, eu bebia groselha e sanguíqui. São duas coisas que eu não bebo hoje. Mas eu acho que ainda bem que não bebemos por um lado que tem muito açúcar. Não? Também é verdade. Não, eu às vezes bebo. Eu também. E agora... Com uma vida alcoólica. Com uma vida alcoólica. Antes era quase. Ah, já sei. É o tango. Não. Também. Não, chama-se tango. Sim, chama-se. Também tu bebes com outra. Bebo. Mas isso não interessa. Tá bem. A minha mãe está a ver isto. Ah, tá bem. Beijinho mãe. E acho que não tenho mais. Fui mais simples. Olha, esta semana que eu partilhei uma receita de bolos da minha mãe e foi toda a gente no Instagram a fazer os bolos da minha mãe. Já viste. Tens de portar mais receitas. Mas é que tem graça e seres tu a partilhar receitas. A graça tem que eu partilho pudins de chia, não sei o que é saudável, ninguém faz. Ninguém. Partilho uns bolos da minha mãe de farinha e açúcar é toda a gente fazer os bolos da minha mãe. As pessoas querem manteiga. E o que nós queremos também é o André e o Isaías e vamos estar com eles. Portanto, vamos à nossa primeira entrevista.